a galera do youtube beleza galera galera nós estamos aqui hoje fazer que um limpo com a construção aqui nessa localidade um lugar de muita pedra muito declinado muito perigoso principalmente por a bruta tá sem freio né mas vamos lá galera um desmatamento vim aqui muita pedra aqui galera a gente vai lá né aqui pegar aqui descendo porque tem um grotão aqui ó eu vou levantar isso aqui para cima para ela não quebrar o vidro mandar um salve aqui para o meu amigo tiago máquinas pesadas e aí olha o nosso canal aí tem um canal também no youtube galera e se inscreva lá é um canal muito top excelente os vídeos dele vai dar um salve também para o meu amigo cidionei máquinas pesadas não assisti nem máquinas já mudou o nome do canal agora eu estou perdido só um salve também para o meu amigo ricardo né soma uma das cavadeiras só um salve também para o meu amigo e irmão cícero do fordão que é um canal top também galera e aí e aí e aí e aí e aí o brigão da rescavadeira Meu irmão é apaixonado do peixinho. Está dormindo. Meu amigo Mário, operador, também está dormindo. Aqui vai estar de férias, não está postando nada. Vocês têm férias, galera? Eu posto todos os dias que não têm férias. Eu só tenho oito anos que não têm férias. Vou mandar um salto também na turma da pesca. Vocês querem o nosso canal também. Então, o canal top também. Rios, Guiana, Altair. Uma e boa aí, todos. E todos que estão inscritos no nosso canal, galera. Um salve para todos, um abraço. Eu peço que se inscreva no nosso canal, deixa o like, ajuda o nosso canal, galera. E agora eu estou acendo aqui na gruta, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí, galera Tá pronto aqui o limpo É no pé do morro aqui, ó Pra cá é bem fundo, galera Fundo mesmo aí, ó Na frente aí, ó Vocês podem ver que aqui é sempre descendo Ó Tá feito aqui, salvei essas duas arvorezinhas aí Tá bacana aqui, tá um pouco despenhado Mas o rapaz quer fazer a construçãozinha aqui Onde tá a máquina É pequena a construção Dá pra fazer, aqui não nivela não Porque aqui é pedra, é lajeira Não tem como nivelar não Até mais, galera, até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau